Fala galera, tranquilo? Vou mostrar aqui para vocês como é que está ficando a estação aqui da nossa ferrovia escala de 1 para 36 aproximado, tá? A gente está usando aqui papelão para poder fazer a teia da estação, tá? Aí tem essa estação aqui e tem a outra aqui que está para receber, né? O colega meu está fazendo essa daqui também da nossa ferrovia e o telhado dela vai ficar o mesmo que esse aqui, só que esse aqui tem abertura maior, tá? O papelão, no caso a telha aqui ficou uma abertura maior, se comparar uma com a outra aqui, você vê que tem diferença de uma canaleta para outra, tá? Aí como essa daqui ela é mais fininha, ela tem essa natureza dela, dá uma afundada aqui, tá? E essa daqui ela não ficou, tá? Também porque o espaço dela aqui é menor, mas mesmo assim, essa daqui está bem mais fina, eu estou apertando com força, você pode ver, ó, ficou muito firme mesmo, mas o segredo disso não é só a pintura não, tá? Às vezes tem pessoa que já conhece o trabalho disso, como é feito, mas tem outras que não sabem como é que funciona, então eu vou explicar para vocês como é que é feito. É simples, a gente pega a resina de piscina, né? No caso dessa de caixa que é d'água normal, essa resinazinha simples, faz o telhado e passa nela toda, a resina nela toda, tá? Passa a vice e versa dela igual tá aqui, ó, lado por baixo também, tá? Ali, por baixo, aqui ela tá vermelha porque depois que ela secou, aí eu passei uma tinta, aí vim, passei a cola na borda, né? No caso, igual essa daqui, a gente vai ter que passar a cola aqui na borda, aí vem com pegado certinho, acopla aqui, põe um peso para poder ela não ficar fora, não empenar, depois que ela estiver com a resina, ela fica bem resistente, tá? Vai ficar muito firme, e a vantagem disso é que se passar a resina dos dois lados, pode molhar que ela não estraga, tá? Já fiz o teste com essa daqui, joguei dentro da água, ficou um bom tempo, não descolou, tá? Fiz um teste antes, e dá uma resistência melhor, porque com o tempo depois que ela fica muito tempo tomando poeira, ela encarga essas coisas todas, aí se for fazer com papelão normal, só jogar tinta, vai ter esse problema depois, tem que repintar de novo, e aqui não, aqui se olhar, tá dando um brilho, ó, olhando aqui assim, ó, isso aqui é tudo brilho, mas por quê? Ela ficou bastante espelhada, ela, a resina, ela vedou a canaleta do papelão, pode jogar com vontade, que ela não estraga, tá? Sabendo passar direitinho, não vai estragar, tá? Aí essa daqui a gente vai fazer o mesmo sistema que essa, tá? Essa daqui também, são duas estações, mas tem mais estação para poder fazer, e tem mais cinco, guareta dessa daqui para poder fazer também, tá? Essa estação aqui, ela tem a janela dela aqui, ela está pronta já, e a porta daqui também está pronta, lá dentro, a gente vai fazer uma sala de espera, tá? A gente já comprou os bonequinhos para colocar dentro dela, a gente vai colocar as luzes também dentro dela, tá? Aqui ela vai ter um jardim, ela vai ficar aqui na frente aqui, botar uns banquinhos de madeira, né? Estilo antigo, porque a estação é estilo antigo, tá? Vou botar aqui mais um telhadinho de beirada aqui, uma varandinha fininha para destacar desse telhado. Tem estação que ela tem um telhado bastante avançado assim, então se eu olhar bem assim, é bastante avançado, mas só que eu não quero, eu quero fazer uma coisa estranha, eu quero fazer ela e uma varandazinha assim sobre, assim abaixo, né? desse telhadinho aqui, porque aqui eu quero fazer uma mão francesa aqui de madeira com as luzes, tá? Vai ficar bonitinho aqui, vai ficar perfeito, e aqui botar uma rampa, ou se eu não for botar uma rampa aqui, se eu quero botar a rampa lá atrás lá, que é a mesma altura que está tendo aqui, tá? Porque aí os passageiros, como se fosse assim, né? Entrasse de um lado, saísse do trem e descesse a rampa lá, ou quem vai entrar, passa na roleta para agar a passagem e vinha para cá, isso é uma opção minha, tá? A gente está copiando só os modelos da estação, mas vai ser nome diferente, cores diferentes, tá? Estilo um pouco diferente, para não fugir muito do que é uma estação ferroviária, tá? Aí aqui, deixa eu botar essa clia aqui para poder ter uma noção. Essa ferrovia, ela vai ter duas vias, quando passar na estação vai ter a via para poder colocar o trem de passageiro, e a outra via só para ter de carga. Provavelmente, a gente vai botar a, no caso, a máquina de treino, o trem de carga da ferrovia Carajás, tá? Mas só que, nós não estamos copiando ferrovia nenhuma, tá? A gente apenas está fazendo a máquina, mas o trajeto é diferente, a gente não está copiando estação de trem, nada disso não, ou seja, a gente está fazendo mais uma opção nossa, tanto que a gente está modificando um pouco essa estação aqui para não ficar muito repetitivo. E, provavelmente, futuramente, a gente vai fazer uma estação também igual às outras, sem problema nenhum, mas, no momento, no momento, a estação é tudo opção nossa, tá? Tanto que eu fiz essa daqui amarelinha, essa aí, meu colega, fiz daquele jeito ali que ele gostou, tá? E a gente também tem outras partes da ferrovia, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Tranquilo com todo mundo. Então, o vídeo da gente hoje é só esse aqui, a gente está retomando a nossa ferrovia. Tem muita coisa para a gente fazer. Agora, toda semana, o nosso canal vai postar um vídeo sobre a ferrovia da gente, tá? A gente tem também esse caminhão aqui, que, provavelmente, já falei dele em outro vídeo, tá? Ele vai ser tudo customizado, né? Fala mais ou menos assim, não sou muito bom de português, mas é isso aí. A gente vai botar ele no controle remoto também, vai botar ele da empresa da ferrovia. Provavelmente, a gente vai tirar essa caçamba dele aqui, tá? E a gente vai colocar ele para carregar combustível, tá? Botar o... no caso, o tanque dele aqui em cima, com o emblema da nossa ferrovia, né? Porque a gente tem o porto de abastecimento e não vai puxar para esse lado, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do nosso vídeo, tá ok? Valeu, um abraço a todos.